Muitos crentes e seus talentos estão a enterrar Na rosa santa de Jesus não querem mais batalhar Mas o Senhor muito breve há de voltar E esses crentes com certeza onde ficar Meu irmão, meu irmão, desenterra teu talento Meu irmão, meu irmão, vem ao campo trabalhar Meu irmão, o ser e o inferno voltarão Com suas mãos vazias, onde estarás? Meu irmão, o ser e o inferno voltarão Com suas mãos vazias, onde estarás? Se o teu talento é orar, ores a Deus por mim Se o teu talento é pregar, prega este amor sem fim Se o teu talento for ventura é cantar Não te demores, venha hoje a Deus louvar Meu irmão, meu irmão, Deus enterra teu talento Meu irmão, meu irmão, vem ao campo trabalhar Meu irmão, o ser e o inferno voltarão Com suas mãos vazias, onde estarás? Meu irmão, o ser e o inferno voltarão Com suas mãos vazias, onde estarás? Você está no canal Carbono e está ouvindo o LP Novas de Amor, de José Tavares e Conjunto Sena Obrigado e Deus os abençoe Obrigado Eu te agradeço, Senhor Por mais um dia de vida Eu te agradeço, Senhor Por nos fazer companhia Eu te agradeço, meu Pai Por nos tornar filho seu Eu te agradeço, meu Deus Pela bênção que nos deu Eu te agradeço, Senhor Por nos dar do teu amor Eu te agradeço, Jesus Pela vida, paz e luz Eu te agradeço Por nos dar compreensão Eu te agradeço, Senhor Viva o teu coração Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Pelo pão de cada dia Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, meu Pai Pelo sol que brilha Eu te agradeço, meu Deus Eu te agradeço, Senhor Pela graça que me deu Eu te agradeço, Senhor Pelo amor, por nos dar do teu amor Eu te agradeço, Senhor Pela vida, paz e luz Eu te agradeço, Senhor Por nos dar compreensão Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor E todo coração Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Eu parei para pensar No amor do Criador Comecei a analisar Quão grande é este amor Dando o seu Filho amado Para ser meu Salvador Que belo amor É o amor de Deus Que doce amor É este amor de Deus Tão imutável Jamais incomparável É o pleno e eterno amor De nosso Deus Eu parei para ver Lá distante o horizonte O azul celeste As estrelas a brilhar Tudo isto É este amor Jamais pode comparar Que belo amor É o amor divino Que doce amor É este amor de Deus Tão imutável Jamais incomparável É o pleno e eterno amor Que doce amor Que doce amor Que doce amor O fim dos tempos Que doce amor Que doce amor Que doce amor Que doce amor Irão morar Com nada, alegria e gozo Onde os salvos irão morar Como foi nos dias de Noé Será na vinda de Jesus Muitos crentes vão ficar chorando Foi não terem andado na luz Na Bíblia está escrito Que Jesus foi nos preparar Um lar de alegria e gozo Onde os salvos irão morar Um lar de alegria e gozo Onde os salvos irão morar Quando tocar a trombeta Com Cristo eu quero estar Ó que dia festivo será Para sempre com Deus habitar Na Bíblia está escrito Que Jesus foi nos preparar Um lar de alegria e gozo Onde os salvos irão morar Um lar de alegria e gozo Onde os salvos irão morar 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 Eu sei que a vida Eu sei que a vida aqui é ruim E as delícias do mundo Esperam por mim Porém o Senhor A de mim socorrer Tentações e tristezas Não vão me deter O que eu fazia Não dava futuro Estava perdido No mundo escuro A minha vida Não tinha valor Até que Cristo me deu Seu amor Bíblia Livro de Deus Bíblia Bíblia Que ensina Os filhos teus Bíblia Que nos leva a Deus Oh, minha Bíblia Oh, minha Bíblia Eu quero ler Livro Santo Livro Santo Livro Divino Bíblia 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 É para mim É para mim É para mim É para mim Um coxo celeste Que nos conduz A salvação E a divunção Bíblia Libro Supremo Bíblia 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 Libro Santo Bíblia É para mim É para mim Um coxo celeste Que nos conduz A salvação E a divunção Livro Santo Livro Divino É para mim Um coxo celeste Que nos conduz A salvação A salvação E a divunção E a divunção Jesus breve voltará Para levar os seus escolhidos Neste dia a terra chorará E aí de ti se não estiveres preparado Que grande dia para os revidos será Quando Cristo a este mundo retornar Muitos aqui hão de ficar Porque com Deus não quiseram se consertar Jesus quando aqui andou Nós diz a Bíblia que uma promessa nos deixou Vamos para o céu preparar-vos lugar E voltarei para vós mesmo levar Que grande dia para os revidos será Quando Cristo a este mundo retornar Muitos aqui hão de ficar Porque com Deus não quiseram se consertar Jesus virá Jesus virá e eu estou a esperar Não sei o dia nem tão pouco a hora Mas sei que ele não tardar E os cristãos consigo levar Que grande dia para os revidos será Que grande dia para os revidos será Porque com Deus não quiseram se consertar Foi no alto da cruz Que meu Jesus Que meu Jesus transpassado de dor Ficou para mostrar o seu grande amor Como sofreu Jesus Como sofreu Jesus Não merecia morrer O meu Senhor Mas por mim padeceu Tão grande dor E na hora nona Jesus expirou E na hora nona Por isso agora Louvo eu, oh Jesus Pois sua morte de cruz Me libertou Por isso agora Louvo eu, oh Jesus Pois sua morte de cruz Me libertou Logo após que morreu Meu Salvador José foi apilado E implorou E implorou O corpo transpassado De meu Jesus E da cruz O tirou E comprando um lençol O enrolou E num sepulcro novo O sepulcou Mas dentro de três dias Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou Por isso agora Louvo eu, oh Jesus Pois sua morte de cruz Me libertou Me libertou Por isso agora Louvo eu, oh Jesus Pois sua morte de cruz Me libertou Me libertou Me libertou Você está no canal Carbono E está ouvindo o LP Novas de Amor De José Tavares E Conjunto Sena Obrigado e Deus os abençoe Obrigado e Deus Obrigado e Deus Os desejos da vida Não trazem prazer Por isso alegre Estou a viver Com Cristo Meus dias Eu passo feliz Porque não mais faço As coisas que fiz O que eu fazia Não dava futuro Estava perdido No mundo escuro A minha vida Não tinha valor Até que Cristo Me deu Seu amor Tal como o vento Que sopra onde quer E a lua se põe Quando a noite vinha Cantando a razão Do amor Sem igual Estarei Esperando O dia final O que eu fazia Não dava futuro Estava perdido No mundo escuro A minha vida Não tinha valor Até que Cristo Me deu Seu amor Eu sei que a vida Aqui é ruim E as delícias Do mundo Esperam por mim Porém Porém o Senhor A de mim Socorrer Tentações E tristezas Não vão Me deter O que eu fazia Não dava futuro Estava perdido No mundo escuro A minha vida Não tinha valor Até que Cristo Me deu Seu amor No mundo escuro Tentações